Fala meu povo galerístico! Galera não pode falar, mas povo galerístico está liberado no canal do Dr. Gore. E hoje, estamos aqui hoje, terça-feira dia 26 de março de 2019, portanto marque bem a data desse vídeo, porque quem sabe futuramente a gente vai ver esse vídeo e vai se lembrar de que as coisas melhoraram, porque ultimamente as coisas só estão piorando no que diz respeito ao vídeo de hoje. Então, hoje, onde o vídeo passou dos 1 minuto e 30, então hoje nós vamos fazer um vídeo mais curto, ok? Espero que a sua segunda-feira tenha sido maravilhosa, tenha sido muito boa, e que a sua terça-feira esteja sendo, porque geralmente a gente coloca esses vídeos ao meio-dia, tá? Para que você possa ver e possa saborear os vídeos do Gore. Antigamente ninguém via, ninguém comentava, ninguém devia like, hoje está do mesmo jeito, mas quem sabe um dia a gente melhora, ok? 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 Mandar um abraço para a Thelma Ikeshima, ela que não tem mais canal, não está no Facebook, não vê o WhatsApp, mas enfim, a gente espera que esteja tudo bem, inclusive, o Leandro está indo para o Japão para visitar o 15º filho da Thelma Ikeshima que está nascendo, tá? O meu diretor está falando aqui no meu ponto, isso é uma fonte venérea, fato venéreo, então, vocês viram que o Leandro participou da live que nós fizemos, que foi a live sexta-feira? Sexta-feira, sexta-feira, isso mesmo, fizemos uma live, falamos do livro da Tina Poeta, então, para você ter um apanhado, mais ou menos, do que eu me lembrei do livro da Tina Poeta, você veja essa live e depois você entra em contato com a Tina Poeta, que é ela querer ajudar muita gente, ela quer ajudar muitas mulheres a enfrentar esse drama aqui, o câncer dela, ela é meio temosinha, ela foi temosa, é, mas tudo bem, ela conseguiu vencer, e vamos junto, Tina Poeta querida! Ah, era para me trazer o bichinho hoje, eu esqueci, mas tudo bem, vamos ao vídeo, vamos ao vídeo, porque eu não quero que esse vídeo fique muito, se prolongue demais, por demais! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem, tá? Piada que eu contei meio sem graça, espero que vocês estejam comentando, as piadas que vocês vão escrever aí, nós vamos contar no vídeo, só que é o seguinte, se tiver piada besterenta, nós não vamos contar, tá? As piadas aqui tem que ser piadas que não tenham palavrão, um duplo sentido até vai, mas palavrão não pode ter, porque muitas vezes o palavrão é o que dá a graça da piada, mas no meu caso eu não suporto, eu não gosto desse tipo de coisa, tudo bem, eles contaram uma roda de boteco, tem só os caras lá do futebol, aí tudo bem, mas assim no vídeo e no meio de gentes de várias idades, vários amores, vários sabores, aí não pode, ok, 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 então vamos lá! Eu já falei sobre música num vídeo passado, lá longe ainda, eu fiz um vlog no meu carro falando das músicas e tal, e que até as músicas antes, elas até tinham um duplo sentido, como a que eu citei no vídeo em questão, do Trio Parada Dura, uma música sertaneja, ele fala de sexo, de sexo e traição, ele fala de sexo, mas de um jeito mais light, não agride, não é um negócio pejorativo nem nada, mas ele conseguiu fazer o negócio, depois eu conto um pedacinho pra vocês, e o vídeo, se eu lembrar de colocar ele no card, eu não sei onde que fica o card, colocar aí, vocês vejam, mas a pergunta de hoje é o seguinte, você, porque tem um detalhe, hein, se você prestar atenção, os covers que fazem aqui no YouTube, ninguém faz cover de música carniça, você não vê, bom, tem algum, assim, ninguém que eu diga a maioria, tá? A maioria faz cover de música da hora, vamos supor, assim, música que nem Trembala, né, Raridade, que nem a Junto e Misturado fez aí, a música cantada, a oração da família, do Padre Zezinho, aí ninguém faz cover da Anitta, não faz cover do Nego do Borel, aquela música lá, Sai Pra Lá, Me Deixa, um negócio assim, ninguém faz cover dessas carniça aí, é que só faz cover de música boa, né? Então, naquele vídeo eu perguntei, hoje eu pergunto, porque naquele tempo ninguém comentava, eu nem sei, eu vou lá ver, acho que ninguém, a última vez que eu fui, ninguém comentou o que eu tinha pedido no vídeo, porque ninguém via meus vídeos inteiros, hoje eu ainda continuo não vendo, mas quem sabe agora que esse negócio, pelo menos as 20 pessoas que vêm aqui, acho que vai deixar um comentário bacana pra nós sobre o vídeo, ok? A pergunta é a seguinte, já vou fazer a pergunta aqui, porque sempre nos vídeos eu faço uma pergunta e peço que você comenta, qual é a música que você mais gosta? Aquela que você falou, a música vem na sua cabeça, você vai colocar o rádio, você vai ligar, você vai querer ouvir ela, se você tiver ela no pendrive, todo pendrive que você tem, ela tem que estar no meio, tá? Eu sei que em se tratando de música, que nem no meu caso, eu ouço de tudo, ópera, música clássica, sertanejo, rap, reggae, música romântica, flashback, eu ouço de tudo, tá? Mas se chegar assim e me perguntar, qual é a música que vem na sua cabeça, que você quer, assim, que você gosta e que você apaixona? Eu sei que é uma pergunta difícil, a gente tem que dar uma analisada, a música não vem assim, porque você tem que falar que nem agora mesmo, tudo bem, agora eu vou falar pra vocês, a música que vem na minha cabeça, que eu gosto, que sempre tem que ter no meu pendrive, é Romance no Deserto do Fagner, tá? Não vou conseguir colocar aqui, porque esses vídeos eu não estou fazendo edições, não tem musiquinha, não tem nada, tá? O jeito que eu tô gravando aqui ele tá indo, não tem nem corte, os erros também vai junto, embora que é difícil eu errar, porque aí liga a câmera e sai falando, ok? 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 Então eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários, qual é a música que você mais gosta, que vem na sua cabeça assim de imediato, eu sei que se a gente for fazer uma lista, vai ter umas mil músicas, as mais preferidas do Gorey, mil duzentos e setenta e sete músicas e meio, porque aí vai ter alguma música que é pititica, né? Um minuto, minuto e pouco. Mas então, deixa nos comentários. E outra pergunta, eu gostaria de perguntar a vocês, se vocês acreditam que a nossa música vai melhorar, porque a coisa tá feia, a coisa tá feia. Vamos pegar o sertanejo, por exemplo. Hoje, é só balada, traição, bebida, é sexo, é todas essas coisas que não tem nada a ver. É raro uma música que fala, que tem um romance, que tem uma letra legal, que dá pra você curtir. É música, é música de sucesso efêmero, tá? Eu tava até pensando, quando eu fui fazer esse vídeo, quando eu descobri essa palavra, eu gosto de falar ela direto. Você sabe o que significa efêmero? Escreve aí nos comentários. Mas não vale copiar e colar, você digitar efêmero no Google, copiar o que tá lá. Você vai ler e vai escrever o que você entendeu de efêmero, tá? O sucesso é efêmero, em vista de outras músicas mais antigas, não é porque elas eram mais bonitas, mais legais. Porque tinha letra, tinha uma consistência, tinha um aprendizado, tinha todas essas coisas. Então, você acha que vai melhorar? Então, vai, escreve aí. Você sabe o que é efêmero? Escreve aí. E qual é a música primeira que vem na sua cabeça? Deixa pra nós nos comentários, que nós vamos ler depois, e vamos responder, vamos comentar, que não é resposta de todo mundo. Tem hora que demora, mas não é resposta de todo mundo. Você viu que hoje é tudo branco, a luva branca, camisa branca, fone branco, a touquinha coisada, só o óculos que era amarelo. Mas eu vou embora!